Legendado por Paulo Montenegro Depois de renovar toda a sua linha de smartphones básicos e também intermediários com a família M e A, a Samsung segue insatisfeita e continua jogando mais celulares no mercado e aqui temos o Galaxy A30s, com a proposta de ser uma versão melhorada do Galaxy A30, custando salgados R$ 1.600. Ele é uma boa opção de celular ou é melhor economizar e ir no modelo mais antigo? É isso que você descobre agora nesta análise completa do TudoCelular.com. O Galaxy A30s provavelmente vai chamar sua atenção pela aparência. A Samsung se esforçou para deixar o seu novo intermediário mais elegante, mas não a ponto de ofuscar os modelos premium da marca. Ele continua com acabamento em plástico, mas ao invés de vir com uma pintura sólida com cores entediantes, temos agora uma espécie de padrão em diamante com blocos tridimensionais que refletem tons diferentes dependendo do ângulo que a luz toca a superfície do aparelho. Ele chega ao mercado em três opções de cores – essa roxa, que vai atrair o público mais jovem, e as tradicionais branca e preta. Se design é importante para você e busca um celular que além de bom seja bonito, o Galaxy A30s será uma das melhores apostas no segmento intermediário. Já quando você segura o celular e olha de frente para ele, parece que está com o mesmo A30 de antes em mãos. Nada mudou aqui. Os dois têm as mesmas dimensões e peso. A única mudança fica para o leitor biométrico, que saiu da parte traseira e agora está localizado sob a tela. Muitos ficarão felizes com a mudança, mas a verdade é que ele demora mais para ler a digital do que a tecnologia mais antiga. A tela segue a mesma Super AMOLED de antes, ou quase a mesma. A Samsung decidiu reduzir a resolução de Full HD Plus para apenas HD Plus, e isso compromete a nitidez. Por ter uma densidade de pixels baixa você verá serrilhados com frequência, especialmente se usar o celular muito próximo dos olhos. Pelo menos a qualidade geral para cores e brilho não mudou. É possível usar o Galaxy A30s fora de casa sem passar raiva, mas pelo preço cobrado esperávamos uma tela um pouco melhor. Já a parte sonora não temos uma evolução esperada – é praticamente o mesmo som mono estridente do Galaxy A30. Ao colocar no máximo os agudos são forçados para dar a impressão de maior potência sonora, mas os detalhes do áudio são sacrificados. O fone que vem com ele é o mesmo dos modelos mais baratos. A qualidade sonora é fraca para um produto que chegou ao mercado perto de 2020. Outro ponto que poderia ter melhorado é o hardware. A Samsung manteve o mesmo Exynos 7904 do Galaxy A30, e aí você deve estar pensando, pelo menos o desempenho deve ter melhorado, já que a resolução da tela foi reduzida. Pois é, era o que deveria ter acontecido. O Galaxy A30s foi mais lento em nosso teste de velocidade, sofrendo mais tanto para abrir quanto para reabrir os aplicativos. Talvez o problema seja a falta de otimização por ser um lançamento recente, mas isso não deveria acontecer. Já em benchmarks tivemos um pequeno aumento nas pontuações. Não é nada impressionante, mas para quem se importa com o AnTuTu já é um diferencial para o Galaxy A30s. A maior vantagem em ter reduzido a resolução fica para o menor peso sobre a GPU Mali G71. Aqui no A30s você terá jogos rodando com melhor fluidez – todos que testamos rodam suave, mas não espere games como PUBG na qualidade gráfica máxima. A bateria continua a mesma de 4.000 mAh de antes, o que é um tamanho muito bom para a proposta do aparelho. Se antes já rendia o dia todo, agora a autonomia ficou ainda melhor com a redução da resolução da tela. O Galaxy A30s está entre os melhores intermediários da Samsung em bateria. Se você fizer o uso mais leve só com WhatsApp e redes sociais precisará recarregar o aparelho apenas a cada dois dias. A parte decepcionante fica para o tempo de recarga – se o A30 já demorava para recarregar, o novo passa ainda mais tempo na tomada. Além de demorar mais de duas horas, faltam uma recarga mais rápida, já que 15 minutos na tomada recupera apenas 13% de carga. O software não mudou – é o mesmo Android Pie com interface One UI presente no Galaxy A30. Há suporte a tema escuro que ajuda a tela AMOLED a fazer a bateria render ainda mais e vários extras da Samsung que podem ser úteis ou não. Talvez o que mais vai te agradar é a TV digital que foi mantida e permite aí acompanhar a programação em qualquer lugar em alta definição. Há o recurso PIP que permite continuar assistindo a TV enquanto usa outro aplicativo. Você pode gravar o que estiver passando para rever posteriormente e até mesmo criar GIFs animados. O Galaxy A30s ganhou uma câmera a mais na traseira. Além da tradicional e da ultra-wide que tínhamos antes, há também um sensor de profundidade. A resolução subiu chegando a no máximo 25 MP – isso poderia incluir um ganho em qualidade fotográfica, mas não é bem assim. Ao sair por aí registrando fotos com a câmera do Galaxy A30s você percebe que tudo fica exageradamente colorido. Os tons amarelos brilham como ouro, o verde parece neon e o vermelho sangra na tela. Isso acontece por causa da inteligência artificial da Samsung que vem ativada por padrão. Celulares da coreana sempre registraram fotos mais saturadas que os da concorrência e, curiosamente, muitos curtem isso. Essa inteligência artificial força essa saturação ao máximo e o resultado é que você terá fotos que parecem que foram editadas com um filtro exagerado. A qualidade da câmera é boa e você registrará ótimas fotos, mas recomendamos desativar a inteligência artificial, pois muitos detalhes acabam sendo perdidos pelo excesso de saturação. Em locais fechados ou à noite também é possível tirar boas fotos com o Galaxy A30s. Só não abuse muito da grande-angular – a qualidade cai e as fotos saem mais escuras. Usá-la à noite é bastante complicado, mas celulares nessa faixa de preço raramente surpreendem nesse aspecto. A terceira câmera ajuda no efeito retrato. Ao usar o modo desfoque a inteligência artificial é desativada. O mesmo ao tirar selfies. O desfoque é decente por padrão e você pode regular a intensidade antes ou depois de capturar a foto. A frontal também faz um bom trabalho e você terá selfies com qualidade mesmo em locais mais escuros. Ele continua gravando em Full HD com ambas as câmeras e a qualidade é decente. Você pode usar a ultra-wide para filmar, mas evite fazer isso à noite já que as filmagens saem bastante escuras. O foco não é muito lento e a captura de áudio é decente. Vale investir no Galaxy A30s ou é melhor economizar e ir no A30? O novo traz mesmo hardware, porém, é mais lento mas entrega maior duração de bateria. A tela piorou e o som continua igual – agora você tem câmera tripla que tira boas fotos, mas é bom desativar a inteligência artificial que exagera na saturação. Com o Galaxy A30 custando R$ 400 a menos é difícil recomendar o Galaxy A30s. Se você achou a novidade da Samsung decepcionante em desempenho, podemos recomendar o Redmi Note 8 Pro ou até mesmo o Galaxy A50. O problema do rival chinês é que seu conjunto de câmeras é inferior ao do Galaxy A30s, mas o A50 entrega qualidade similar, porém, com bateria que dura menos. Outra boa alternativa é o Moto G8 Plus – seu desempenho é igual ao do A30s, tem autonomia de bateria superior, tira boas fotos e ainda traz câmera de ação que filma com qualidade melhor e treme menos. O ponto negativo é que a grande-angular fica limitada apenas a vídeos ou fotos de baixa qualidade tiradas enquanto grava. O Galaxy A30s deveria ser uma versão melhorada em todos os aspectos do A30. A Samsung fez alguns cortes para incluir uma câmera a mais com sensores de melhor qualidade e leitor de digitais na tela. O seu preço de lançamento é salgado, mas vai acabar caindo bastante nos próximos meses, como aconteceu com o Galaxy A30. No geral, ele é um bom celular que não vale seu preço atualmente. O Galaxy A50 entrega a mesma experiência incluindo o leitor biométrico na tela e está mais barato. Isso faz com que o A30s não seja uma compra recomendada, mas quando o seu preço cair para próximo dos R$ 1.000, ele poderá ser uma opção interessante a se considerar. E para acompanhar os melhores preços dele e de todos os celulares citados aqui é só clicar aí nos links da descrição. Aproveita para comentar aí abaixo o que você achou do novo integrante da já inflada família Galaxy A. Eu encerro por aqui, um grande abraço e até a próxima.